Tudo bem com vocês? Eu sou o Sérgio Malandro Não, eu não sou o Sérgio Malandro Pode apagar a mim já, não deixa a pessoa aí me segurando à vontade Meu nome é Amaro Mestre Eu faço stand-up aqui há um tempo já E por muito pouco eu não sou o Sérgio Malandro Só porque eu sou um pouco mais magro, um pouco mais jovem Um pouco mais bonito Um pouco mais pobre também, mas... Pouca coisa Minha mãe ficou muito feliz quando soube que eu ia abrir o show do Sérgio Malandro aqui Eu disse, meu filho, nesse teatro só faz show, artista foda lá Aí eu abri o site e fico com uma foto do Zésio Ele vai fazer o show Eu sou o Sérgio Sérgio de Comunicação Social E Comunicação Social não é um curso que você enche seus pais de orgulho, entendeu? Comunicação Social é aquele tipo de curso que quando você passa as pessoas não te dão parabéns, elas te consolam Vocês terem ideia, um amigo meu passou o mesmo vestibular que eu pra medicina E cheguei pra ele e disse, meu irmão, você é foda, cara, que bicho que tá mexendo na porra, cara, me dá um abraço A gente tem que comemorar, hoje é um dia especial, cara Também passei, pô, Comunicação Social Ele olhou pra mim e fez O importante é a gente fazer o que a gente gosta É só você se esforçar pra ser o melhor Eu tenho que ser o melhor pra não conseguir comer, entendeu? Se um dia ele esquecer a pisturinha em alguém Ele vai voltar pra casa no ano de roupa, do mesmo jeito Mas eu pensei, minha mãe vai me apoiar Minha mãe vai me apoiar Fui correndo pra casa, cheguei em casa dos pães Passei no vestibular Poxa, vamos encher essa casa inteligente Comprar as grades de cerveja, comprar umas carras Eu quero ver esse que tá o bom banco Passei no comunicação social Ela olhou pra mim e fez Sério? Disse, sério, mãe, passei Será que você quer gastar meu dinheiro com essa merda? E ela não parou por aí não Porque ela gosta de humilhar Ela olhou pra mim e disse Você tá pensando que eu não sei? Que naquele setor 2 Ela vai ferrar dinheiro Todo mundo Eu vou se conferir, mãe Eu tô dando uma boa coisa, não sei? Ela aguentou, também Mas ela aguentou porque é aquele tipo de mãe Bem coruja, bem coruja Mas bem amestralhada, sabe? Se vocês terem ideia, esses dias Ela tava saindo de casa Passou um rapaz no carro e fez Tia, essa rua aqui é mão em contramão Ela falei, não, meu filho É ali Barreiras E ela fez o Facebook E sim, ela reza pelo Facebook Ela posta a foto de Jesus E me marca E ela fala, senhor Estou passando por uma aprovação Ela vem só meu filho E domina o caminho dele Ela tá esperando que Deus curtiu isso Não Não tem Facebook Cheguei em casa, esses dias Ela tava vendo Aquele programa policial Papinha e tal E ela tava toda horrorizada Porque a menina de 19 anos tinha morrido Ela falou, meu filho Você viu a menina de 19 anos Morreu Eu disse, a mãe As pessoas morrem Ela É meu filho Mas é porque ela era linda O problema era esse, então Se ela fosse feia Foda-se Se fosse pp.m. A menina de 19 anos Eu só não tava com ele Tava vontade no meu quarto uma vez O computador e tal E de repente ela abre a porta E nem bateu Oi, filho Tudo bem? Você me chamou? Eu disse, sim, mãe Tá tudo bem Não, eu não me chamei Ai, filho É porque tá silêncio Quando tá silêncio Uma mãe fica preocupada Porque eu sei que você tá aprontando Eu disse, é lógico, mãe Tá silêncio Só me parece alguém Com quatro punhas Cantando Não existe isso Não existe A gente dela passou o lugar por isso A gente ainda tá passando Primeiro de eleição e tal Mas Tem uma candidata aqui Infelizmente eu não vou mais ouvir A música dela Porque ela faz umas adaptações, né E tem uma candidata A Laura Helena Espero que ela não tenha ouvido hoje E A galera tá passando a música no grafite, bicho Eu tava no trânsito E passou um carro no meu lado pra uma música Vale, Laura Helena Vale, Laura Helena Vale, Laura Helena Vale, Laura Helena E o carro foi embora Eu fiquei muito preocupado Eu fiquei pensando Não, cara Será que eles mudaram o resto da letra? Porque o resto da letra é uma música que diz assim Essa mulher enlouqueceu Ela queimou tá em cima de mim Ela pirou de mim Vai, Laura Helena Vem na balada, porra Veja, a minha apresentação foi uma breve apresentação Todas as sextas-feiras Nós estamos Nós, porque Tem um cast muito grande comediência aqui em Natal De estenado com o Bairro e todo o Nordeste E nós sempre temos convidados Todas as sextas-feiras do Bairro 54 Se vocês gostaram Apareçam lá Se vocês não gostaram Fala pros seus amigos Pra eles irem mais Pra eles irem mais Agora Vocês vão ficar Tchau 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 Tchau